Essa é a Reve do Papa, cara? Sem parar, lá na Bahia. Sabe o que não vai parar? O Salve, Salve Família, cara. A gente nunca para. Já tá gravando? Já tá gravando. Salve, Salve Família. Quem acreditou no último vídeo é burro. Como é que pode acreditar num vídeo no final de um canal que é um canal tão foda quanto o Salve, Salve Família? Verdade, cara. Inclusive, o vídeo de final de canal só serve pra promover o canal. Então, muito obrigado por vocês que clicaram nesse vídeo. É, você é burro. Mas Salve, Salve aí pra vocês. Obrigado. É, você é um pico. E burro. O que a gente vai fazer hoje, cara? Por que eu tô fantasiado dessa merda? Cara... Por que que tu me botou uma camisa que não cabe em mim? O multiverso... Olha mesmo, amigos. Olha só, cara. E ó, eu só consigo olhar pra cá. Eu não consigo olhar pra... Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Eu não vejo minha mão aqui. Eu começo a ver minha mão aqui, ó. Caralho. Você é um arrombado. Não, não sou eu que sou arrombado. Eu não tenho culpa se você... Você é o nosso Homem-Aranha da nossa realidade. Ah, é? É verdade. Porque agora, oficialmente, o multiverso foi aberto e puta que pariu. A gente tem muita coisa pra ver. Hoje... Tu viu o trailer? Vi, cara. Eu não vi. Caguei, andei. Você não gosta de filme de herói? Ah, eu gosto, mas nem tanto assim também. E eu, apesar de gostar do Homem-Aranha pra caralho, eu achei o... O último filme... Não, o último... Eu não sei se eu... Qual que é o do Abutre? É o... Segundo. É o primeiro da nova trilogia do Homem-Aranha. Então, ruim demais. Eu achei ruim, desculpa. Tu viu o segundo? O segundo eu não vi, porque eu achei o primeiro muito ruim. Porra, mas... Você gosta dos originais? Eu gosto do primeiro e do segundo. O... O... O Tom Maguire... Eu gosto do primeiro e do... Do segundo cara também. Mas... Pode ser que... O problema dessa saga aí, da primeira saga, é que eles ficavam matando os caras, porra. O cara matou o Octopus. Porra, que porra é essa? Mas o Tom Maguire tá de volta aí, cara. Esse novo filme. Tá sabendo? Não tá sabendo, não? Não. Vai estar o Tom Maguire e o Andrew Garfield como o Homem-Aranha de outros universos dentro do universo do Tom Holland, tá ligado? É, maneiro. E é por isso que você tá aqui. Porque você é o nosso Homem-Aranha. Ah, eu sou mesmo. Mas nós planos. Só vou te pedir um favor, cara. Pra você não mostrar o seu lançador de teia aí, tá? Então, o problema é que o meu lançador de teia é um pouco diferente. É uma teia pegajosa. Dá pra agarrar num prédio? Porra. Tu já colou folha de revista com teia da aranha, da nada? Não, não, cara. Eu já colhei. Mas foi sem querer. Porque eu errei a mira. Tá olhando o quê, cara? E aí, mano? Ô, tu já viu a voz desse cara? Manda um salve, salve, família aí. Salve, salve, família. Caralho! Nossa! É, parece. Grum, pum. O que eu vou fazer com essa porra dessa máscara? Não, cara. Ah, eu vou ser com caralho. Cara, isso... O que tá aí é o que você já é, cara. O que você vai fazer hoje é ver os nossos homens-aranhas dos nossos multiversos. Mas como eu vou ver com essa máscara aqui, cara? Eu vou ter que me esforçar pra caralho. Você pode revelar a sua identidade, cara. Jamais, cara. É isso. Você tem certeza? Jamais. É dessa pressão, né? Então, vamos lá. Vamos começar a coisa. Eu vou só revelar rapidão aqui, só um pedaço. Olha que entrou no olho. Chegando, inclusive, o Homem-Aranha. Dá uma olhadinha nesse grupo. Que porra é essa? Eu não sei nem... Eu não tenho nem reação pro que tá acontecendo aqui, gente. Ao vivo na RJ, você vê oito homens... Meu amigo, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Cê tá bem? Tô bem. Rapaz, deixa eu te explicar que a animação é essa dentro dessa roupa e tá calor, não? Um pouquinho, mas vale a pena. Carioca é foda, irmão. Mas você é RJ, mano. É, RJ. Tá certo. Corta. Caralho. Não corta não, cara. Não corta não. Deixa ele. Ah, é isso que vai editar, cara, Doc? Corta não, mostra como esse filho da puta é burro. E sobre o vídeo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, ali é um multiverso mesmo, né? Uma porrada de Homem-Aranha. Não, um bobo de carnaval. Por isso tem muito Homem-Aranha lá, porque lá os caras ficam como? Na capa do Batman, no carnaval. Porra, mas não é RJ, cara? O Homem-Aranha não tinha que estar mais confortável? Com uma regata, sei lá, um chinelo, não ia ficar melhor? É que a roupa do Homem-Aranha, ela tem umas respirações intrafibrasas. E dá pra fumar vape pelo tecido? Cara, não, esse que é o problema. Porque aí tem que fazer assim. Por onde que sai essa porra? Por todo lugar. Sabe que se eu tivesse superpoderes, com certeza eu ia ser o supervilão, né? Eu sou o Homem-Aranha do mal. Ah, tu é a versão do mal, cara? Eu sou do mal, com certeza. Pô, por que com você é do bem? Todo mundo vai querer me escolachar de qualquer jeito? Tu tá tudo vendo os filmes aí toda hora? Verdade, verdade. Então, você é do mal, pau no cu de ser do bem. Você é o Lex Luthor mesmo, se eu puder. Homem-Aranha é carioca. Caralho, xenófobo. Caralho. Cancela o Otis. Cancelado. Ó, se tu tirar essa porra do vídeo, eu vou ficar puto. Cara, o Pedro que fica pedindo pra eu tirar tudo lá, tem um monte de piada que eu deixo lá. O Pedro que te pede pra eu tirar a porra. Caralho, que voz aveludada. Não, ele falou tão bem agora que acho que pode dançar assim mesmo. Não precisa nem cortar. Vamos pro próximo. Vou tentar pro próximo aí. Mary Jane. Yo, what the fuck? Oh, não. Que maneiro isso daí. Pô, se tem um multiverso, multi-homem, tem uma caralhada de Homem-Aranha, tem uma caralhada de Mary Jane. Verdade, mano. Verdade. E cadê a tua Mary Jane? O nome dela no Brasil é Mariana. Mariana. Os cabelos vermelhos, isso aí. Melhor Mary Jane é do Brasil, tá ligado? Mas nesse caso aí, aparentemente foi uma talaricagem, mano. Se Paisy é um Homem-Aranha de outro multiverso que veio pro desse cara aí e catou a Mary Jane dele. É Mary Jane do cara. Ou será que é o outro cara? Porque as Mary Janes são iguais? Não são. Não, a Mary Jane do filme dessa última parte aí é diferente dos outros. Então. Então as Mary Janes dos multiversos são diferentes. Significa que... Esse cara sabia o que tava fazendo. Que vacilão. Vai ver que a Mary Jane dele é zoada. Ô, morreu. O nome dela é Joaquina. Nossa, o Joaquinas do mundo. Vamos pro próximo. Caralho, ele tá... Caralho, Homem-Aranha. O cara foi cagar no telhado. Esse é o Homem-Aranha ou é o Goku? Oi, por onde que ele tá cagando? Será que tem um zíper ali? Pois é, isso é um bagulho, né? Quando o Homem-Aranha quer migiar, ele faz o que? Só abre e solta por cima de Nova York? Ah, não. Essa com certeza eu sei responder. Eu que sou vilão é o que eu faço. Pralda de teia. Você vê que o cara, ele teve a pachorra de vestir a roupa do Homem-Aranha e subir no telhado de alguém pra cagar, tá ligado? Achei incrível. Achei, acho que... Tipo, com certeza não era o telhado dele. Esse cara tava se vingando, tá ligado? Foi porque ele tá na posição do Homem-Aranha. Pois é. Essa porra não é montagem não, não, porque tem a sombra ali, tá bem feita até essa boa montagem. Ou é o Goku fantasiado de Homem-Aranha, pode ser também. Cortando o rabo do macaco. Maneiro. Caralho. Homem-Aranha não pode perder essa luta não, hein, porra. Caralho. Pior que ele tava muito puto, mané. Ô, esse Homem-Aranha é do mal também, tu viu que ele bateu no amigo ali pelas costas? Não é só um amigo, cara, ele bateu em Jesus, mano. Calma aí, bota de novo. Tu não viu isso? Caralho, total é Jesus. Que porra é essa? Calma aí, calma aí. Mas o Jesus não virou outra face? Não virou, não. Caralho, Jesus do mal também. Aí, fodeu, Jesus do mal? Agora transforma a vinha em água. Mas tu não era Jesus? Não, mas é que eu sou... Por quê? Multiverso? É porque muda, tá ligado? Na verdade, eu sou Jesus. Ó, meu Deus do céu. Por isso que eu meti a porrada naquele Homem-Aranha. Olha lá. Era tu e o Homem-Aranha aí, cara? Não, não. Eu sou Jesus, lembra? Conversa que eu não entendo, me acolá. Caralho, aquilo ali é o quê? A camisa do Vitória? Não é do Flamengo, não? Não. Mas que bad vibes isso aí. Por que será que ele foi que faz o Bli-Bli no Homem-Aranha? Cara, pensa... Eu fiquei pensando nesse cara. Você faria o Bli-Bli no Homem-Aranha? Não. Que pira, né, cara? Tem o Homem-Aranha na tua frente. O que que tu pensa? Vou fazer Bli-Bli. Se o lançador de teia aí é melhor que o teu, cara? Ó, meu lançador de teia criou duas teiosas. Tem que chamar o véi pra testar. Nossa, não, 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 não. Vai pro próximo, rapidão aí. Não quero mais olhar pra essa porra, não. Esse aqui. Ih, caralho. Como é que esse filho da puta saiu daí? Eu pensei que fosse vir algum carro, alguma parada assim, dar ali uma porrada. Ia ser maneiro. Nossa. É, pô, quem que o filho da puta faz... Se bem que parece no meio da madrugada, né? Porra, mesmo assim ele teve que descer, cara. Caralho, que pira. Qual a solução que você daria sendo o Homem-Aranha? Será que ele teve que descer? Imagina, você, esse cara aí, ó. O arroba dele é spider slack, né? Significa que ele faz slackline, eu acho. Então, aquela corda ali parece uma corda de slackline que ele amarrou nele mesmo e tá ali pendurado ali de cabeça pra baixo. Daí, ele não me parece ser um cara muito pesado. Pega uns quatro amigos ali, ele em cima ali puxa, amarra e aí ele fica assim que nem um filetão arrombado. É uma possibilidade ou não? Falei merda. Ou ele pode só ser o Homem-Aranha. Pode ser também. Morreremos sem saber. Pô, mas ele até mandou bem, né? Pois é. Só caiu porque o bagulho escorregou. É porque o Homem-Aranha, ele não é exatamente sortudo. Ele é meio azarado. Só que aquele Homem-Aranha ali tá defeituoso, porque ele deveria ter sentido o perigo acontecendo com o sentido aranha dele. Não é não, Gizão? Não. Se tu vier assim, caralho, essa porra vai escorregou aquilo que tu faz com o Homem-Aranha mesmo. Se ele fosse o Homem-Aranha mesmo, ele não ia nem ter começado a gravar esse challenge, porque ele já ia ter sentido que era o perigo. Pica. Pois é, esse poder do Homem-Aranha é meio uma viagem no tempo, assim? De certa forma. Pô, é. Tu assistiu o aranha no apitô aí, não, cara? Claro que apitô. Por que tu não viu, então? Não, óbvio que eu vi. Lembra que eu sou Jesus? Você só jogou porque eu permiti. Tá realidade de quê, filhão da puta? Vamos pro próximo. Foda que entra no olho. Foda que entra no chão. Foda que entra no olho. Foda que entra no olho. Foda que entra no olho. Acesse o versículo. O que será a tua realidade é esse aí, cara? Não tem pra comentar nesse daí, já. Belo rebolado. Abundância de conteúdo. O que mais? Gostei. Eu não sei o que vai lá nessa boca. Pra mim o melhor Homem-Aranha é o Homem-Aranha do S.A. Wardega. Já viu esse cara? Não. Esse cara é das antigas, ele que inventou umas pegadinhas, tipo a pegadinha do cachorro-aranha. Tu nunca viu a pegadinha do cachorro-aranha? Não. Ah, tô ligado. É, acho que é belga, ele foi no Rio, foi roubado, clonaram o cartão dele. E vamos pro último então, esse aqui, esse aqui é o melhor, cara. Andrew Garfield. Eu gostei do primeiro filme dele, o segundo eu achei muito devagar, enrolado. É, o segundo é ruim também, mas o primeiro é legal, do Lagarto, o primeiro, né? É, muito bom. O do Electron é zoado. Mas eu gosto dele de Homem-Aranha, é que ele é véio, né? Ele parece novo, mas é véio. Mas foda-se, né? Todos os atores que fizeram Homem-Aranha, mano, são véios. Ah, o importante é parecer novo. Verdade. Não ser novo. Verdade. Porra, será que dá pra ver alguma coisa nessa máscara aí, cara? Porque nessa aqui não dá pra ver porra nenhuma. Cara, dá pra ver sim, mano. Tem umas réplicas... Mas essa aí é bem podre, eu tinha uma dessa aí. É igual que eu te mostrei lá, dá pra ver sim. Hã? Dá pra ver de boa. Dá pra ver de boa. Fechou então, cara? Agora engoliu uma porra de uma cortina dessa daí. Sou Jesus. Esse é o sopro da vida. Pra quem fica a minha pica. Oi! Mary Jane! Mary Jane! Mary Jane!